Este ano o Festival de Outono em Manteigas contou com uma novidade. Trilhos de Burel foi a prova de trail e de caminhada que integrou o programa deste ano do Festival. Organizado pela Associação Desportiva de Manteigas e do Grupo BTT de Manteigas, em conjunto com o município, esta prova visa promover de uma forma diferente o território do Conselho de Manteigas. Em primeiro lugar foi alguma vontade em querer dinamizar um bocadinho mais Manteigas e querer trazer esta modalidade aqui para Manteigas, uma vez que já existia o EGT, o Estrela Grande Trail organizado pela equipa do Armando Teixeira, mas na altura do outono, como não havia nenhuma prova em concreto, nós quisemos criar esta prova para poder passar na zona das Faias, que acho que é uma zona bastante bonita e se calhar pouco conhecida pelo mundo do trail, mas pelo mundo da caminhada já bastante rolada e então foi essa a nossa grande finalidade. Este ano no Festival de Outono tivemos esta inovação, inovação, inovação no sentido que é a primeira vez que esta prova acontece no Festival de Outono e para já está a ser muito positiva, porque superámos as expectativas no número de inscrições, o que traz pessoas de fora para virem ao Festival de Outono e para virem esta paisagem magnífica. Cerca de 200 participantes quiseram marcar presença nesta primeira edição. Provas com três distâncias diferentes que prometeram desafiar os atletas. Temos no total 193 participantes no total, entre caminhada, mini trail de 13 km, trail curto de 25 e trail longo de 36 km. Vão desafiar este vale, não o vale da Castanheira, que é outro vale relativamente escondido, que muita gente não conhece e nós quisemos fazer esta prova para demonstrar que Manteigas não é só o vale Glaciar, não é só a torre e não é só a neve, vamos lhe mostrar o outro lado da Serra da Estrela. Quem participou achou desafiante e ficou encantado com as paisagens. Foi uma prova muito dura, uma paisagem magnífica, epá, sem palavras mesmo, foi muito bom, muito bom. A primeira vez a correr aqui estes trilhos de Manteigas? Sim, sim, nós sim, viemos a primeira vez. Ou melhor, é o segundo trailer que fazemos, não é? É. É o segundo trailer. Epá, o pessoal, a amizade que temos com algumas pessoas daqui, o convívio e representar a nossa cidade, a Meda e os bombeiros de Meda. Bombeiros de Meda. A proximidade, que eu estou a viver na Guarda, a região também é lindíssima, promover aqui os teios da região, essencialmente. Também pessoas amigas estão a participar, foi um bocado de tudo. É a primeira vez. O que é que achou? Foi muito complicado, muito duro. Eu ainda é muito recente que estou a fazer provas de trail e não sei, nem sei o que dizer. É assim, este lado da serra, por se calhar para muita gente que anda no trail, é muito pouco conhecido, mas não fica em nada a ver ao lado do Baloglaciar, muito outros pelo contrário. É um dos lados muito puros e ainda intocável da serra. E tem trilhos muito bons, logo a prova foi espetacular. Uma forma de dar a conhecer o Conselho e os trilhos da região de uma forma diferente. Os trilhos de manteigas são uma riqueza para o Conselho. Permite a quem nos visita ver e ter contacto com a natureza que nos rodeia. E isso é muito importante, porque fica sempre, depois, a saudade de quem parte e quem frequentou e participou nos trilhos, de voltar sempre ao nosso coração de manteigas. Valeu a pena? Valeu, claramente. Duro, mas valeu a pena. Valeu muito a pena? Valeu certamente a pena. A prova muito bem organizada, muito bem marcada. Receberam-nos muito bem aqui, estão-nos a receber. Foi fantástico. Estava tudo excelente. O tempo também acabou por ajudar. Apesar de estar fresco, mas para correr está ótimo, porque estamos sempre a produzir calor. E foi excelente. E as paisagens ficam magníficas. Mesmo com esta nebulina, ficam magníficas. As cores da serra, com o castanho das folhas caídas no chão e o verde em cima, é qualquer coisa de fantástico. Valeu sempre a pena. Valeu sempre a pena. Valeu sempre a pena vir à estrela. A primeira edição dos trilhos de Borel atraiu muitos amantes da modalidade de trelo e de caminhada, até manteigas. Um fim de semana diferente no coração da Serra da Estrela. A primeira edição dos trilhos de Borel atraiu todos os trilhos de Borel atraiu todos os trilhos de Borel atraiu todos os trilhos.